E aí pessoal, então continuando, vamos ver se a Jararaca está aqui pelo quarto dia consecutivo e se tiver em comemoração aqui, em homenagem ao soldado Vargas que trabalha comigo, tá fazendo academia né Vargas? Tá bombando, mostra aí a tatuagem que tu fez Ó, tatuagem top meu peixe, fez outra na panturrilha, show Então em homenagem a ele, nós vamos colocar o nome na Jararaca Vamos tentar achar, pelo quarto dia, que dia que é hoje? Hoje é dia 14, que horas são? 11 e meia, vamos procurar aqui, é difícil mas a gente já vai achar Caraca, eu já vi ela, você não viu Vargas ainda? Aqui ó, olha ela ali ó, Vargas, tá aí, então em homenagem ao Vargas Tá vendo ela aqui moçada? Aqui ó, aqui ó É a nossa Jararaca Varguete Em homenagem, pelo quarto dia consecutivo Pra comprovar que a gente não mata animal aqui Tá aí ó, vou aproximar a imagem Batizada minha filha, Jararaca Varguete Por enquanto ela tá sozinha Não vi outra aqui, vou procurar Se é o casal, o que é que ela tá protegendo Eu não sei Mas aí está senhores A nossa Jararaca Varguete Beleza? Vamos acompanhar todo dia, vou vir aqui agora Valeu pessoal, abraços Tchau Tchau